A ideia de ter feito esse clipe é um projeto antigo que eu tinha em mente de fazer alguns clipes com os personagens. Então fizemos esse primeiro teste com a Bela e a Fera, já que nós tínhamos conseguido a autorização da Gabriela Moraes, que já nas nossas apresentações já usamos a versão dela, que é uma cantora lá de Feira de Santana, na Bahia, para quem não conhece. É uma voz espetacular e nos presenteou também com essa versão dela. Então não precisaríamos gravar essa canção em estúdio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tranquilo. Tivemos aí um desafio de achar um local que representasse um castelo. Conseguimos aí essa casa de pedra em Cocal. Um abraço ali para a CIDADE NO BRASIL Um abraço ali para a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um abraço ali para a CIDADE NO BRASIL Um espaço show de bola, um espaço excelente para festas. E que a gente aproveitou que realmente representou o castelo que era aquilo que a gente queria. Tendo um local arrumado, nós fomos para o passo da filmagem. Então, fui atrás de várias pessoas para fazer esse filmagem, uma parceria. Então eu resolvi mesmo, nós pegamos algumas dicas, umas dicas de um produtor ali de São Paulo. E nós colocamos a cara aí para gravar e o resultado foi assim mais do que esperado assim, eu acredito. Conseguimos esse parceiro também que ele foi para nós de São Paulo. Uma empresa de São Paulo especializada nisso. E o resultado foi esse que vocês viram. Acho que me surpreendeu e foi muito bom o resultado. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Oi galera, meu nome é Daniele, eu tenho 16 anos e eu faço parte do Deixa Brilhar desde o início. Eu interpreto a personagem Bella e gravar o videoclipe ali pra mim foi uma experiência única. É um momento muito mágico a gente estar ali e eu espero que vocês todos gostem, como assim eu amei estar ali. É um momento muito mágico a gente estar ali e eu espero que vocês todos gostem. É um momento muito mágico a gente estar ali e eu espero que vocês todos gostem. Eu só tenho a agradecer a Gabriela Moraes que nos cedeu a voz. A versão dela que nós já usamos em apresentações, como eu falei anteriormente. Acredito que foi um trabalho incrível. E a gente só tem a agradecer a Gabriela, a Anívia que ajudou-nos a filmar, o pessoal da Casa de Pedra, a Dani, a Isabela. A gente só tem a agradecer. Eu acho que o resultado foi muito legal. Espero que vocês gostaram, que vocês gostam, 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 que vocês gostam. Um toque é muito bom. E isso foi o primeiro de outros projetos que estão vindo por aí, um pouco diferenciados. E com certeza que todos vão gostar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto